Oi gente, dá oi amor Bora começar mais um vídeo A gente tá indo pra última compra do mês do ano Verdade É porque o resto a gente compra meio que picada no mês Quando a gente faz uma compra grande Depois a gente só vai comprando poucas coisas Mas a cada 2, 3 meses a gente precisa ser grande A gente precisa, é Pra comprar produto de limpeza Que eu acho que é as coisas mais caras que tem no mercado E também porque a gente compra tudo grandão Porque a gente acha que o preço compensa mais o grandão Do que os pequenininhos E até o tempo que dura Que aí dura de 3 a 4 meses o produto de limpeza em casa Então a gente tá indo hoje no açaí Eu já falei em outros vídeos de compra Que eu não gosto de mercado atacado A gente ama o mercado Quer ver? É encontrar a gente Bora encontrar a gente em mercado Mas esse reformou faz pouco tempo E aí mês passado a gente deu uma passada Pra ver como que tava E ele tá muito diferente Tá bonito, né amor? Ele tá bem bonito Tá assim, clarinho Tá totalmente diferente Ele tá um mercado atacado Mas tá muito bonito Tá claro Tá gostoso de andar lá Então a gente vai fazer compra lá Até porque sempre compensa A gente fala Ah, não compensa muito Mas compensa sim No final sempre compensa Então se você não é inscrito no canal Já se inscreve Compartilha esse vídeo aí Com quem gosta de assistir vídeo de compras Porque eu gosto De compras do mês E bora fazer nossa compra Alguns momentos depois Vou pegar esse Powerade aqui Que eu gosto Aí aqui o preço dele A partir de 3 Tá 3,79 Tainá foi ali Acho que veio suco E agora a gente vai pegar Um salgadinho A criança da Tainá Vamos ver que salgadinho A gente vai pegar Nossa, olha o tamanho desses Nossa, esse aqui não é mais como era, né? Esse de pimenta É Tinha um outro que era O que era esse? Esse dia veio esse ponto assim Era bem pequenininho Não, não era Era menor Acho que era esse É Era esse Mas era o de bolinha Era Amor, quero experimentar esse aqui Eu ouvi o pessoal falando Que é muito bom Amor, a gente já comprou Se não era Não, super cheddar Super cheddar Ele tá a 4 reais Vou pegar um desse Nossa, que cara, hein? 20 conto Olha aqui, velho Tá doido Doritos 20 reais Nem a pau Não sei Ah, pega um fandangos A gente gosta É? Deixa eu ver outro aqui do lado Esse aqui tava na promoção A gente no Confiança Tava 4 reais Nossa, agora tá 8 É, aqui é 8 Pode ser esse fandangos E uns cebolitos Cebolitos, deixa eu saber Aqui, ó É, aí tá É, o fandangos tá 9 E os cebolitos Tá 10,59 Tá tudo caro Ele não precisa pegar as coisas Aí eu tenho que ficar brigando Porque de madrugada Ele tem que pegar o salgadinho Onde eu acho esse salgadinho Nossa, eu vou levar Eu tenho que levar Não, gente Esse aqui, ó Se vocês não comeram Vocês tem que comer Ele é muito, muito bom Ele tá 2,99 2,79 a 3 Óbvio, vou levar mais de 3 Não, esse em São Paulo Eu não vendia por quilo Tá, ó, 3 Não, esse não 4, 5 5 tá bom E esse aqui também é muito bom Cadê? Ah, não tem o Ibsen de camarão Não é esse aqui não Mas é dessa marca aqui de camarão Eu não Vou levar só esse de tomate Mano, esse de tomate é muito bom, véi Não Não O que é o ovinho? A Tainá fala o ovinho É esse aqui, ó O ovinho É esse aqui, na verdade, né? Ah, não vi aí Esse é 16 reais Não, então não Vou levar só aquele Nossa, esse aqui não é mais salgado como era Eu gostava desse Não tem mais sal É Vamos, amor E agora a gente vai pegar aqui um arrozinho A perna quase infartou agora Achou que era esse aqui, ó 17 reais 1 quilo Eu vi super errado Tá 17 reais 1 quilo Não, 1 quilo tá 6,50 É E a gente tem ainda em casa Tá aqui, ó 6,50 Então a gente vai levar 1 quilo só Que dá bastante Dá Aí agora eu vou pegar um desse diário aqui Que eu gosto de usar no dia a dia E eu gosto dessa marca Eu usei muito tempo aquele lá Só que agora eu gosto dessa marca aqui Tá bem melhor Tá 18,90 Então tá mais barato que nos mercados normal Olha aqui, Namundo, Tainá Só bonitinho Eu amo dou A Tainá gosta E a gente sempre leva desse branco aqui O normal Eita, nem mostrei Mostrei errado Eita, caiu agora Esse aqui, ó Mas agora a Tainá quer levar esse erva-doce Vou levar um de cada, pode ser? Pode ser Quanto que tá? 4,49 4,29 Ah, é Sai 4,29 Aí compensa Compensa Olha que legal Esse coisinho assim Podia ter dado ovo, né? Nossa, verdade Da hora Kitzinho É Tainá pegou agora o amaciante aqui Que a gente gosta desse downy É, a gente testou ele E nada, pode ficar muito bom Fica Tá 28 reais ele 28? 28 Eu pensei que era 32 Não, é 28 Eu vi ali, ele tá em promoção 1,5 litro E aí o sabão Sabão líquido E o água sanitária A gente vai comprar lá no Santos Tá mais barato E aí esse mês Eu vou levar também Um desse lustra móveis Geralmente eu limpo só com álcool Mas Eu quero passar Porque quando eu morava com a minha mãe Eu sempre passava Vou levar esse aqui, ó Que tá 5,49 Então vou levar esse daqui Aí vou pegar um desse aqui Por 4,99 Também Que vem 4 buchinhas Pra gente trocar as de casa E aí a gente também pegou um desse daqui Que o William viu lá no consulta preço Tá 21 reais Aí vem de 6 Pacotinho Por isso que compensa Tá 3,50 cada Tá 3,50 Nossa, mas barato que esses, ó Tá 4 4,50 E ele é bom Eu gosto do cheirinho dele Então vamos levar ele Agora o William tá pegando ali um papel Um mega papel É esse mesmo Vem quantos? 24 Vem 24 por 35,90 É esse mesmo Então a gente sempre leva esses pacotons Porque compensa mais Agora eu vou pegar um óleo Na verdade eu vou pegar dois Ele sai 5,69 A gente sempre usa óleo Pra fazer bastante coisa Dura bastante, né amor? Dura Põe aí, por favor É, eu achei que não tinha lá em casa Abri Tinha acho que dois ou três E eu peguei esse aqui por 11 reais Dos filhotes Dos filhotes Eles gostam disso aqui, né amor? Gostam Nossa, 11 reais Não tá caro Ah, saborami tem, né? Ah, sabe o que tem que pegar? Tempero de carne assim, ó Esses dias eu quis usar, não tinha Esse aqui, ó Dura muito Tá 3,9 aqui, ó Mas é muito bom esse aqui Deixa eu ver se tem algum outro É, geralmente é carne ou frango Não, é que tem aquele outro saquinho também Que é bom deles É esse aqui, ó Caldo de carne em pó Os dois são bons E o sal que a gente usa lá em casa é esse aqui, ó É o as de sal Ele é 15,49 Ele é bem caro Era muito errado Mas é o mesmo valor É 15,50 15,90, é verdade E esse aqui é o de churrasco que a gente também usa Mas, gente Assim, um sal normal é 3 reais Só que esse aqui é muito diferente Tipo, vale muito a pena, né amor? É Fala se não muda o sabor da comida Muda muito Total Ah, e o doce de... É doce de leite? Não, é doce condensado Leite condensado Esse doce condensado Que não pode faltar Vocês estão vendo, né? Leva já o do banoffee? Vou Já vai? Aqui, ó Vai ser esse aqui, ó Final do ano, gente É assim Nosso doce é o banoffee Já é definido Não, eu pego moça Melhor, fica mais gostoso Ah, então aqui eu acho que não tem moça Ah, a gente compra no outro mercado Tá E aí, a Laís mesmo já falou Tia, você vai fazer banoffee, né? Banoffee é o doce da briga Aí tem que fazer dois Um pra casa dele E um pra ver a casa Que geram No final do ano, né amor? No final do ano? Porque dá trabalhinho Não pode fazer deanta Ah, pegar creme de leite Tem que pegar creme de leite Quanto que tá? 2,79 2,79 2,79 E quanto tava o leite condensado, você falou? 4,69 É, tá barato Porque esses dias tinha mercado que tava 8 reais É, porque assim Tava bem carinho É Aí Triunfo? É Tá Ainda pra receita do banoffee 5,29 Bolacha de maisena Aí a gente leva dois pacotinhos Oxi Um pra cada receita Leva dois ou três? Não é uma dúvida agora, hein? Acho que é só dois Dois anos É Aí eu vou levar um desse aqui, ó De bacon e provolone Porque é o meu sabor favorito Né, William? Porque eu ando no mercado assim William, quer alguma coisa? Não quero Não quer nada De madrugada quer comer tudo Um ou dois desse? É pra mim Um só, né? Aí eu vou levar um pacote desse de bala aqui, ó De canela Tá 7,69 E eu adoro essa bala Minha preferida Cabana, William As compras? Não Não? Tem outro mercado pra ir ainda, né? É, é o dia do mercado hoje, né? Sempre assim Aí essa parte do mercado aqui, ó Onde é frios Ó, empório de frios Açúgue Oi? E padaria Foi onde reformou tudo Então ficou bem maior aqui o que era Antigamente era bem pequenininho Bem escuro Era escuro E aí agora tá da hora Olha o nosso carrinho Por enquanto Tem que tá comportado É Aí agora aqui na parte descongelada A gente vai levar esse frango aqui Filé Um quilo de filé E ele fala que vem temperado A gente vai levar pra testar Um quilinho Aqui fica a linguiça congelada E tem um pacote lá na ponta Vou mostrar pra vocês, peraí Que tá R$97 Esse aqui, ó Na brasa A gente gosta de fazer churrasco com esse aqui Tá R$97 Mês passado a gente levou E dividiu nos quilos na geladeira E sai R$15 o quilo Então compensa muito Porque no mercado tá R$25 Então compensa bastante O que você tá fazendo? Tô caçando um negócio Que eu vi no carrinho do cara Aquele que veio fazer compra E não se contenta com o que tem no seu carrinho Ele viu um negócio enorme no carrinho do cara E viu o nome Aí ele foi pesquisar Foi pesquisar Chama Sassami Aí falou que é uma parte do frango lá E eu quero achar Agora ele tá procurando aqui Mas a gente vai achar, calma Sabe o que eu acho que vai ter? Lá dentro daquelas geladeiras grandonas lá no fundo Eu acho que não Eu acho que é aqui mesmo Fica vendo Eu vou perguntar pra ele O William para Agora o William tá pegando um pão puma Que isso é lei em casa, né? É como se fosse o pão de água, né amor? É, tem que ter O pão de sal O pão de sal lá que ele fala Caraca Nossa, pelo menos deixaram metade Deixaram metade já Quanto tá? Grátis Tá sem preço aqui Ah, então tá bom Seis e cinquenta e nove Cheque Eu queria levar aquela Rappi 10 Uma Acho que tem Vamos procurar Uma eternidade depois Compras finalizadas Aqui sim, né? Aqui sim Agora a gente vai pro caixa Nosso carrinho aqui E aí eu volto pra falar o valor pra vocês Porque ainda a gente tem que comprar Alguns produtos de limpeza no outro mercado Compras finish Aqui no mercado No açaí Não tem nome aqui Só tem nome do outro lado Colocamos aqui no porta-mala Já tudo Até lá Fui lá guardar o carrinho Nossa Pensa no sol que tá Tá queimando a cabeça Vamos lá dentro Já deixei o ar ligado Mas deixei tudo aberto também Esqueci Deu Ai Deixei o ar ligado Mas deixei tudo aberto Nossa, tá suando Tá muito calor Tá Tá marcando 35 graus Nossa Vai Alguns momentos depois E agora chegamos no Suns Club Eu acho que Ah não, não é essa daí E aí agora a gente vai ver Essa promoção que tá tendo aqui O Ilha já tá vendo Nossa futura geladeira Amei Vamos ver as promoções O que tem A gente gosta de vir aqui Porque tem bastante promoção Tem umas coisas que é bem cara Coisa importada Chocolate Né amor Só as paradas Mas tem bastante coisa Que também você acha promoção Que que é isso aí Lava-louça É o sonho da Tainá A lava-louça Sabe nem abrir a lava-louça Olha lá Consegue nem abrir A lava-louça Olha que legal Da hora Tá Tainá Vamos Mostrar Ó uma adeguinha Ó a adega tá em promoção Olha que bonito Se a gente tivesse uma adega Ia ser pra colocar Red Bull Aí não seria uma adega Seria um frigo bar Verdade É Da hora Amor Tem que pegar uma coisa Que a gente sempre pega aqui Que o nosso tá acabando Já tô indo nele Já Gente tem um negócio aqui De cheirinho Que é aqueles que você espirra No ambiente assim né A gente gosta de jogar no quarto Tal É isso aqui ó Água perfumada Madra É caro É caro 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 Mas dura uns 3, 4 Não Uns 3 meses Dura em casa Olha aqui Tá lotado Já olhei É muito top Isso aqui Muito Não é assim Ah uma coisinha Que a gente fala Não é mais ou menos Não É muito top A gente pegou Que tava mais caro mesmo A pele higiênica Que tá 66 reais Nossa Aqui quando a gente vem Ó Essa bala Tá 19 reais Essa daqui ó A grandona deles A gente adora pegar ela Só que fazia mal tempo Que a gente vinha aqui E não tava tendo né amor Não Olha isso gente A gente não ia ter isso Fala assim É muito americano É Mas tem pouquíssimas coisas Assim esse ano É Ah que a mulher falou Que acabou né Isso é marshmallow Marshmallow É aquele de fazer no fogo Esse daí Acho que é esse Não Às vezes marcam É Porque tem marcando Quando é específico De fazer no fogo Você tá falando Olha essas balinhas Essas balinhas é boa hein Skittals Não tá cara 40 reais Mas quanto vem Vem 38 pacotes Tá muito caro Essa balinha compensa muito Essa daqui ó Dura muito A gente põe no carro ali ó Vixi Vamos amor Ah isso aqui que tem É bem diferente Vou te mostrar Esse negócio deles aqui De lavar Tem essa coisinha aqui ó A Taina falou que é pra fazer isso aqui ó Quer ver? Esse lado Você abre assim E tem a boca normal né E esse outro aqui A Taina falou que é pra você Colocar assim né amor É Deixa assim aí Deixa assim ó Amor aperta um pouquinho aí Vai amor Só pra ver Ai eu vou mostrar pro pessoal Pro pessoal ver como que é Ai os outros ficam curioso Querendo ver Fala que você vê vídeo Fala que você vê vídeo Você não fica curioso A gente saber como funciona A gente leva esse outro Esse é bom né Deixa eu ver o cheiro Hum gostoso o cheiro dele 44 reais Tá vendo ó A gente compra essas coisas De limpeza grande aqui Porque acaba compensando assim né É a marca deles Members Marks Vamos mostrar pra lá Aqui ó Que eu falei pra vocês Que tem as coisas Diferentona ó Balas sortidas Ó De vidro Isso aqui é 60 reais Ah coisa do Halloween Aqui ainda ó O que você queria mostrar? Se você for da lava-louça Você já leva o sabão dela Ah já veio o sabão né Que da hora Quanto que é esse negócio aí? 42 reais Da lava-louça Tem muita coisa Tem a pedrinha azul da privada Que a gente compra aqui Ah aqui ó Não aquele é o gel A pedra será que é no de trás? Acho que é amor Nossa acho que ele vai socar Vamos dar a volta Nossa barato esse hein Olha Quanto que sai cada um? 9,90 9,99 Compensa hein Não Por um litro É o de cima por unidade 13 13,32 Aí esse sai 9,99 Aqui amor O preço 9,99 ó É você tinha falado Na unidade Ah não achei que você ia fazer conta disso Pacotão de esponja Louças delicadas Sem riscar E limpeza profunda 35 reais Karen 40 e pouco 40 40 e 42 se eu não me engano Acho que era 42 Ah outro dia a gente comprou esse negócio aqui Impressa pra nada Só que nada é a mesma coisa Compensa comprar E ele é 30 reais Compensa comprar fita adesiva Enrola na mão assim E passa no corpo É bem melhor Nossa muito mais fácil Aquele negócio Só arranca pelo assim Bem de cima E o resto Ah o Sif Verdade Ó que boa Que boa 15 reais Tem? Ó e tem deles também Aqui é legal que tem várias coisas que são da marca deles Essa Min Bears Marques Só que esse pote aqui 12 reais Ah que boa Tem aquele biquinho Deixa eu ver Pra mostrar pra vocês Que a Tainá tá explicando Ai Nossa A unha Abri com uma mão Aí ó Esse biquinho aqui Ele é super bom Pra jogar na Porque é mais palimitada É E aí a gente compra o normal Abre ele ali E joga dentro o normal Acabou Tchau obrigado Aqui eles tem essas paradas Ó Que é bem diferente né Olha isso aqui ó Sei nem o que que é Pra falar a verdade Só sei que é do Canadá Ah aqui ó Xarope de maçã Só que é caro hein 100 reais Caríssimo Esse outro aqui é 90 reais E esse aqui da Hershey's É 32 reais Mas esse é calda Sorvete Aquele outro eu acho que é Geralmente que as pessoas usam Pra fazer o waffle Tanto que aqui tem ó Desse lado ó O UFO Quanto que é? Nossa 77 reais Tô falando As coisas aqui importadas É cara Tem Às vezes tem promoção E aí compensa Pegar pra experimentar Pra conhecer e tal Que é muito diferente O que é isso aí Essa geléia que eu falei pra você Que eu queria levar Quanto que tá? Só que ela tá 67 Só que duas Nossa Tudo bem Mas 70 reais 35 reais cada uma Mas tá Se tivesse uma Eu levava uma só Nossa Por 33 Mas é pacotinho fechado Olha essa aqui 30 reais Ah mas é que eu ouviu te falar Bem dessa Entendeu? Ah entendi Essa geléia de abóbora É Eu queria provar aquela Porque eu ouvi falar Essa aqui é maravilhosa Essa é muito boa Essa aqui Essa marca aqui é muito boa Todas essas geléias aqui São muito boas E ela tá 19 reais Eu acho que não tem É gostosa de frutas vermelhas Frutas vermelhas não tem A de pimenta é gostosa Pra comer com hambúrguer É É verdade Tá 15 reais Que ela vai e você faz hambúrguer de noite Tá 15? Tá Ela tá De pimenta É verdade Hambúrguer Hambúrguer gourmet Eu ia falar Mas tá escrito Pimenta gourmet Quer pegar uma? Tem namorado de fazer um hambúrguer Pra nós Pega Então tem muita coisa Que é importada Aqui Eles tem bastante promoção Aí compensa pegar Ó, tá na doida Olha, descartável Que da hora Nossa, a hora que for na cara Em casa vai ser só aqui Top Descartável Muito da hora a ideia Só que quantos pratos vem? Nossa, vem 85 pratos É 79 reais Unidade sai menos de 1 real É, aí compensa Da hora E é tudo descartável Muita coisa que ralou muito Depois Mas aqui ninguém comemora, né? Amor Oi A gente se lascou, hein? Acho que aqui tá mais barato Do que o que a gente pagou Lá no mercado 3,8 aqui Eu não sei quanto tava lá Eu vou olhar nesse vídeo Inclusive Pra ver quanto que tava lá Lá tá 3,30 e pouco 3,20 e pouco Você vai pegar leite Vamos pegar agora Eu sei o leite condensado Tava 6,69 Cadê aqui? Será que tem? Era Piracanjuba O que a gente pegou Piracanjuba É Parece que não tem Zero lactose Então, mas zero lactose não Ali, ó 5,29 Tava 6 e... Não 5,60 e pouco lá É Pega da moça Cadê a moça? Aqui Pega quantas? Peraí, deixa eu ver A gente faz o banoffee Com essa aqui, ó Nossa, fica muito top Gente, de verdade O sabor é diferente, hein Ela é meio carinha 8,58 Mas muda muito E o banoffee O banoffee No final do ano merece Tá desligado Porque a gente entra aqui Tá um gelo E hoje não tá Ó o visto da Tainá Quando vem aqui É pegar essa bolachinha aqui Deixa eu mostrar, amor Que é amarga Ela adora Nossa, Tainá Toda vez que a gente vem aqui Ela é 15 reais É, quando eu comecei a comer Era 12 Então, eu tenho que ser mais tarde Já tá 15 Olha que bonitas latas Olha aqui Olha que da hora Bonitas, né? É Tem umas latas Tem umas latas Que depois você não joga fora Mas o que você faz com elas? Nada Mas também não joga fora Uma lata dessa Uma vez a gente veio aqui E comprou esse molho Dessa marca, né amor? Bom, maravilhoso É esse aqui É, o Barila Mas é 20 reais Cada um É doido, é cara, hein? É só quando ele cara pra você E às vezes acontece A gente pegar, né amor? Sim A gente já pegou Tipo, 10, 11 reais, né? 10 aonde a gente já pegou Mas esse aqui também é muito bom Olha, ele é grossão Esse é bom E ele tá 25 Torradinha Mini torradas É, é tudo pacotão, né? Se você compra um desse Demora um ano pra acabar de casa Vamos ver o energético Quanto que tá Aqui, ó O pack Sai 7,41 a lata nesse Do pequeno E o grandão tá 14,98 No mercado tava isso, né? A gente pagou É, a gente pegou esse dia por 13, né? 13, né? Porque a gente pegou um monte Ah, não tem aquele monster lá Que é novo O de manga Manga pêssego Manga pêssego Um monte de coisa, é 15 reais A segunda unidade Só que 12 Ah, é verdade Tem umas promoções aqui Que é meio gambelado, ó Você olha e fala Nossa, 10 conto Mas não é É 13 E aí 20% na segunda Aí sai 10 Eu sou a pessoa que não leio A Tainá V10 Chega lá e ela fala Nossa, mas era 10 Não, tá 100 Mas essa daqui, ó É a melhor que a gente já comeu E eu só acho no 100 A gente acha o pacote menor Só que não Chama como? Da terrinha Hum Ela é gostosa Ela é muito boa Leva uma deus Quanto tá? 15, 16 Ah, leva uma só A gente não come tanto assim Pronto, terminamos, ó A gente pegou um pouquinho a coisa Vou mostrar, é A gente pegou um pouquinho a coisa, ó Esse aqui é um pão de queijo Que a Tainá comeu lá na casa da minha irmã E aí ela tava doida atrás E não achava, ó Ele é com goiabada e catupiry É muito bom, né? A gente já vai fazer o tempo, né? É É, a gente achou aqui e pegou Hoje a gente pegou pouca coisa, né amor? Deu pouca coisa mais do cara É É porque, tipo, só isso e isso já é 100 reais Já deu 100 contos Só esse e aquele ali É Mas é aqui as coisinhas maiores Davam um pouco mais caro Só que é um pouco maior É que se eu gostei Porque foi importado, né? Aí é mais caro Foi o mercado mais rápido da vida Agora vai pro terceiro, né Fernanda? Que terceiro mercado Um dia só A gente nem fez isso Nunca fizemos Olha o degrau Onde estão as caras? Nem sei se a gente tá Tá por aqui Peraí, vamos ver Ali, ó Comprinha, cheque Provavelmente vai tá fazendo barulho, né? Deixa eu baixar aqui É, por causa do ar que tá muito calor Aí a gente tira mais ou menos uns 150, 200 reais Que é o que a gente gasta de mistura por mês Né? Eu acho que é isso Não, 200, 150, ó É Ah, eu acho que, não sei Dependendo da promoção que a gente pega É, me interessa É Caraca Mas eu acho que é o calor Eu acho que é todo mundo querendo o ar-condicionado Aí a gente vai comer alguma coisa no shopping Assim que a gente sair A gente vai no outro mercado Pra comprar as coisas Pra fazer o nosso Jantar É O hambúrguer Tinha assumido o nome E aí vai ser isso Certo? Gente, já se inscreve no canal Deixa o seu curtir Compartilha com aquele amigo Que adora uma comprinha Fala pra gente Quanto que vocês gastam de mercado Quantas pessoas tem na casa de vocês Pra gente saber se a gente tá muito fora da realidade Se tá tudo certo Eu acho que tá tudo certo, namor Então, até o próximo vídeo Beijos, tchau